Adobe lançou hoje uma atualização para o software Adobe Premiere e o Adobe After Effects. Tem muita coisa legal, vem comigo que eu vou te mostrar. Se você tem a Creative Cloud original, você já pode baixar essas novas versões do After Effects e do Premiere. Inclusive, muita gente me perguntou sobre o fato de você conseguir baixar a versão nova sem perder as versões anteriores. Deixa eu te mostrar como é que faz isso. E inclusive, fazer isso é uma coisa que eu recomendo bastante. Afinal de contas, essas versões atualizadas, quando acabam de sair do forno, normalmente vêm com alguns bugs ou outros. Então, é melhor que a gente tenha uma versão mais estável no nosso PC para a gente continuar trabalhando. Aí, no caso, você baixa a mais nova só para ir testando mesmo. Aqui dentro da Creative Cloud, você clica nessas três bolinhas, vem aqui em gerenciar e depois outras versões. Aqui em outras versões, você pode ver as versões anteriores e você pode clicar para instalar uma versão anterior, a que você já tem, beleza? Dessa forma, você não vai perder a versão que você está trabalhando e você vai poder adicionar uma outra versão. Isso, no caso, se você precisar instalar uma versão anterior à versão atual. Agora, se você já tem uma versão e você quer atualizar sem perder a versão atual, você vai ter que fazer o seguinte. Quando eu clicar aqui em atualizar, ele vai pedir para você escolher opções avançadas, se você quiser. Você vem aqui nas opções avançadas e deixa desmarcado essa opção de remover versões antigas. A não ser que você queira remover, aí você marca e quando você atualizar, ele vai remover as antigas. Mas se você quiser manter, deixa desmarcado que é sucesso. Mas explicado como que você faz para manter mais de uma versão dos softwares aí no seu PC, vamos entender aqui o que há de novo dentro do primeiro do After Effects, depois eu falo do Premiere também. O After Effects tem algumas ferramentas novas aqui. E duas delas eu preciso dar muito destaque para vocês, porque é uma coisa que nós, usuários de After Effects, estávamos esperando. A primeira dessas funções novas que a gente tem dentro do After Effects é a chamada Content-Aware Fill. Dentro do Photoshop, você consegue, por exemplo, remover um objeto de uma imagem utilizando o Content-Aware Fill, que, basicamente em português, é remoção sensível ao conteúdo, ou preenchimento sensível ao conteúdo. Agora, isso foi implementado aqui para dentro do After Effects. Essa ferramenta serve para a gente remover qualquer coisa que a gente precisar das nossas cenas. Por exemplo, eu tenho esse videozinho aqui na minha timeline, uma compzinha do After, que vocês podem ver que aqui eu estou filmando a tela do meu computador e aqui embaixo aparece o logo da LG. E tipo, a LG não me patrocina, né? Eu não quero mostrar o logo da LG aqui, não quero fazer propaganda para os caras. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar essa ferramenta Content-Aware Fill da seguinte forma. Eu simplesmente faço uma máscara aqui em volta do logotipo da LG. Faço essa máscara acompanhar, obviamente, aqui o movimento do logotipo, do objeto que eu quero remover. E depois, eu vou deixar essa máscara fazendo um buraco, digamos, aqui na nossa cena, marcando ela como Subtract. Em seguida, a gente vai usar aqui o botão Generate Fill Layer. E dessa forma, o After Effects vai gerar uma nova camada, que na verdade é uma sequência de imagens em PNG, onde vai ter sido removida aquela parte que você selecionou anteriormente. Olha que louco. Sumiu aqui o logotipo da LG, como vocês podem ver. Massa demais, né? Aí eu falei, cara, beleza, funcionou aqui, mas porque está tudo escuro. Vamos ver com uma coisa mais visível? Falei, vou remover esse logozinho do Google Chrome aqui. E olha o resultado. Olha lá, ó. Deu certo. Com a mesma forma, com a mesma ferramenta. Eu simplesmente fiz uma seleção em volta do logo do Chrome e usei ali o Generate Fill Layer para ele eliminar aquele objeto dali de dentro. E aí depois ele tem uma ferramenta bem integrada com o Photoshop, que você pode levar um frame de referência do After Effects lá para o Photoshop, remover o que você precisa remover de dentro do Photoshop mesmo. Depois você traz esse frame de referência aqui para dentro do After e ele faz toda a limpeza da sua cena. É muito legal e muito fácil. É só você clicar aqui no Generate que ele faz de forma automática. Eu vou fazer um tutorial bem completo sobre essa ferramenta, porque foi uma coisa que a galera estava esperando muito desde a primeira vez que a Adobe lançou um vídeo explicando como que funcionaria e tal. E agora a gente tem a oportunidade de botar as mãos nesse negócio e ver ele funcionando. Então, vou fazer um tutorial sobre isso, porque essa ferramenta é show mesmo, beleza? Então, essa é a primeira grande ferramenta que a Adobe trouxe para a gente nessa atualização. Outra ferramenta que a Adobe também nos trouxe foi a atualização do sistema de expressões. Agora o sistema de expressões, que você pode adicionar aos parâmetros de animação aqui dentro do After, eles são baseados na linguagem de programação chamada de JavaScript. Então, a galera que já programa em JavaScript vai se dar muito bem com esse novo visual, essa nova forma de trabalhar com expressões. E quando eu digo que eles melhoraram o sistema de expressões, não significa que ficou mais fácil ou que agora é mais intuitivo. Não, continua sendo um pouco complexo. Mas tem algumas ferramentas bem legais. Por exemplo, quando a gente habilita aqui o parâmetro de expressão em alguma configuração aqui dentro do After, A gente agora tem, por exemplo, a contagem das linhas, para a gente saber exatamente em qual linha que está determinada coisa, determinado efeito, determinado variável que a gente incluiu aqui na nossa programação de expressão. Então, por exemplo, eu posso definir aqui uma variável, por exemplo, colocar aqui um determinado valor e depois aplicar essa variável aqui dentro do After Effects, ele vai entender e se, por exemplo, tiver alguma coisa errada aqui na minha cena, aqui na minha expressão, ele vai me avisar exatamente o que está errado e onde está errado. Olha lá, quando você clica aqui, ele mostra que essa linha está errada, ele fala qual que é o erro aqui, está dizendo que XP não foi definido, enfim, ele explica para a gente o erro e isso facilita muito o nosso trabalho de escrever expressões aqui dentro do After. E outra coisa bem legal, aí para quem já está acostumado a programar, agora quando você adiciona, por exemplo, um parênteses, ele já adiciona os dois de uma vez, ou quando você adiciona aspas, ele adiciona tudo de uma vez, e isso facilita bastante a gente conseguir escrever também as expressões. E outra coisa que é bem legal, principalmente para a galera que está começando, até mesmo para a galera que usa bastante expressões no geral, é agora você tem essa função de autocompletar. Então, quando você digita uma letra, ele vai te dar todas as opções que você pode adicionar de código que o After Effects vai entender aqui dentro da sua expressão. Isso ajuda muito a gente, porque a gente não precisa mais ficar entrando na referência de expressões lá do After, não precisa ficar caçando o site, caçando o manual, está tudo aqui. E a gente consegue ir buscando essas referências a partir daqui. Então, vai ser uma mão na roda para a galera que usa bastante expressões, eu gosto muito de expressões, e então essa ferramenta vai me ajudar demais, demais mesmo. Essas foram as duas coisas que a Adobe trouxe de principal aqui dentro do After Effects. A gente tem também a função da gente adicionar as guias, como vocês já conhecem, só que essas guias aqui do After Effects agora podem ser levadas para dentro do Premiere. E já aproveitando isso, vamos lá para o Premiere para mostrar para vocês como que isso funciona basicamente. Se você é uma pessoa que costuma adicionar bastante texto, bastante elementos, bastante imagens, coisas aqui nas suas cenas, e você precisa ficar sabendo onde que é exatamente o centro da imagem, onde que é, sei lá, 25% da imagem, era super complexo, né? O máximo que você tinha eram essas safe margins aqui, que te davam uma certa noção. Agora, a gente tem um menu bem legal aqui, quando a gente seleciona o nosso preview, e vem aqui no botão View, a gente tem a opção Show Rulers, para mostrar as réguas, e também temos a opção Show Guides, para a gente poder criar linhas guia aqui na nossa cena. Olha que legal, e a gente pode fazer como se fosse uma diagramação. Se você está acostumado a trabalhar com Illustrator e Photoshop, isso aqui já tem nesses softwares, e agora tem no Premiere também. No After já tinha há algum tempo, no Premiere tem também, e isso ajuda demais. Outra coisa que você pode fazer é adicionar isso numericamente, por exemplo, vamos supor que eu queira saber onde que é o centro exato da minha cena. Eu posso vir aqui em View, Add Guide, e colocar aqui posição de 50%, aqui em Percent, e dar um OK, e ele vai mostrar aqui qual que é o centro da minha imagem. Depois eu posso colocar uma no centro vertical dela também, adicionar e trocar a orientação para horizontal, e está lá, agora a gente tem o centro vertical da imagem também, e isso é muito legal, se eu quiser adicionar em 25%, a gente pode também, 25% a partir da parte de baixo, e aí dá um OK, ele adiciona em 25%, e isso ajuda muito a gente a posicionar as coisas dentro do preview. Foi uma coisa que eu curti demais mesmo. Outra coisa bem legal que a Adobe trouxe para a gente é o novo formato aqui da nossa aba de Project Media. Agora, antes a gente tinha apenas esses dois modos de visualização, visualização dos arquivos em lista e dos arquivos com ícones. Agora a gente tem a função de Storyboard, que na verdade não chama Storyboard, é o Freeform, mas que basicamente serve para você montar um Storyboardzinho. Então você pode pegar aqui e reposicionar as suas imagens, os seus vídeos, para deixar eles na ordem que você quiser, montar o quebra-cabeça que você quiser, dessa forma aqui, e isso daqui é basicamente uma visualização diferenciada que você tem dos seus arquivos. E você reposiciona eles aqui e pode trazer eles direto para a nossa timeline, e não no caso porque eu puxei uma sequência. Mas aqui, você traz ele dali, então você sabe que essa daqui é a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena. Já adicionei a primeira, então vou adicionar a segunda aqui agora, você coloca ela aqui na frente, ou usa os atalhos para isso, enfim, você tem todas essas opções. Isso daqui também merece um tutorial, porque é uma função bem legal que a gente tem de Storyboard, que eu já utilizava quando era dessa forma aqui, eu ia reposicionando por aqui e tal, mas isso daqui dá muito mais liberdade para a gente, a gente pode colocar, por exemplo, cenas alternativas, tipo, eu tenho a primeira cena aqui, depois eu tenho dois takes da segunda cena, que eu tenho que escolher qual dos dois é o melhor, depois eu tenho três takes da terceira cena, e depois eu tenho mais um take da quarta cena, e eu posso ir organizando isso aqui dentro do meu Project Media, e eu vou observando como é que fica exatamente aqui a construção do meu Storyboard. Olha lá, eu sei que essa daqui é a primeira cena, segunda, terceira, quarta, quinta, e eu tenho várias opções, enfim, isso é bem legal para a gente montar a estrutura do nosso vídeo. Outra coisa também que eu até mostrei nos Stories lá do Brainstorm Tutoriais no Insta, é que a ferramenta de gráficos essenciais, o Essential Graphics, foi aprimorada, agora ela tem uns modos de visualização bem mais legais, bem mais fáceis da gente conseguir encontrar o que a gente precisa encontrar, e outra coisa, quando a gente adiciona, por exemplo, um texto aqui, ou pega um desses templates para editar, e a gente escreve aqui, por exemplo, atualização, a gente tem algumas funções a mais aqui dentro, mas vamos supor que eu queira adicionar, por exemplo, um desenho aqui em volta, eu vou sublinhar esse meu texto aqui com uma linha que na verdade é um shape. Eu posso criar uma máscara, fazer esse shape aqui virar uma máscara, se eu desenhar, por exemplo, um quadradinho aqui assim, eu posso fazer esse shape virar uma máscara, o Mask With Shape, eu posso fazer ele inverter aqui, inclusive, que aí a gente transforma o shape em uma máscara, aqui dentro dessa configuração do Essential Graphics, eu posso adicionar vários strokes, que são esses contornos aqui, eu posso adicionar um branco, depois eu vou lá e adiciono, por exemplo, um vermelho, depois eu vou lá e adiciono mais um, sei lá, um amarelo, enfim. Dessa forma, eu consigo construir coisas que antes a gente precisava ficar criando shape atrás de shape, e misturando as coisas para a gente entender que, na realidade, eram coisas que a gente poderia estar fazendo em outro software. Agora, o que eu estou percebendo é que a Adobe está tentando centralizar ao máximo as ferramentas de motion, de design aqui dentro do Premiere, para fazer com que o editor consiga focar o máximo possível em trabalhar num único vídeo, do que ter que ficar puxando projeto de outro software, e leva para o After, leva para o Photoshop, enfim. Centraliza tudo aqui, que o negócio funciona bem melhor, beleza? Enfim, essas são algumas das novidades principais, a gente ainda teve aprimoramento no sistema de traqueamento de máscaras aqui dentro do Premiere, é uma coisa que vale a pena vocês testarem. Outra coisa também é o sistema do Essential Sound, ele tem algumas ferramentas de tratamento de áudio que estão mais aprimoradas e estão melhores também. Enfim, eu vou deixar aí na descrição o link das duas páginas da Adobe, tanto do After quanto do Premiere, para vocês conferirem de perto todas as mudanças completas desses dois softwares, beleza? Essas são as que eu mais curti e eu espero que você curta também. O que você achou dessa atualização? Deixa aí nos comentários o que mais você quer aprender e principalmente o que você acha que eu devo fazer de tutorial aí em cima dessas novas ferramentas, beleza? E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!